Bora aprender a fazer o vatapá? Colocar meio quilo de camarão limpo com 50 ml de azeite de dendê, sal a gosto. Depois que o camarão estiver douradinho, tirar a travessa. Colocar mais 100 ml de azeite de dendê na mesma frigideira. Refogar duas cebolas bem picadinhas. Juntar um tomate picadinho. Devolver o camarão. Acrescentar uma xícara de salsinha ou coentro picadinho. Pimenta dedo de moça a gosto. Bater no liquidificador 10 fatias de pão de forma. Uma xícara de água. O nosso pão batido com água. Meio litro de leite de coco. Mexer até engrossar. Ajustar o sal. E o nosso vatapá está pronto. Bom apetite!